Salva aia-san! Epa, meu já! Santa Guerreira, vamos saudar Força Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Santa Guerreira, vamos saudar Força Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Vento, a terra toda estremece Nos mostrando o poder Nesse grande orixá Nós vamos louvar Oiá, oiá! Com a fé e firmeza de um filho de conga Se algum mal me surgir Ela vem combater com o som do adxá Santa Guerreira, vamos saudar Força Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Santa Guerreira, vamos saudar Força Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção A luz do seu raio me indica a direção A luz do seu raio me indica a direção A luz do seu raio me indica a direção Santa Guerreira, vamos saudar Força Suprema de Pai Oxalá Força Suprema de Pai Oxalá A luz do seu raio me indica a direção A luz do seu raio me indica a direção Santa Guerreira, vamos saudar Força Suprema de Pai Oxalá Força Suprema de Pai Oxalá A luz do seu raio me indica a direção A luz do seu raio me indica a direção Aue, 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 aue Força Suprema de Pai Oxalá Força Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Tanta guerreira, vamos saudar Força Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Amoração! Epa! Aleluia! Tchau!